Em outubro, foram apenas 57 casos confirmados da Covid-19 em Anápolis. No mês seguinte, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os números saltaram para 381. É algo para se deixar em alerta. O importante é que nós temos alguns mecanismos que podem colaborar com o processo de controle e de avanço da doença. O extremamente importante que a gente citou agora é o processo de vacinação. E para além disso, são pessoas, os cuidados gerais que a gente sempre falou em relação à Covid. Então, evitar aglomerações, principalmente nesse período de encontros, de confraternizações, de reuniões. A subvariante da Omicron, a BQ1, já está em circulação na cidade. Um sequenciamento feito em amostras de Covid-19 mostrou que 27 casos foram identificados em nove municípios do estado. A Anápolis está entre eles. As unidades básicas estão todas aptas a receber para o atendimento. Então, houve uma descentralização do atendimento em relação à Covid. Nós não temos necessariamente uma unidade específica. Todas elas atendem. Todas elas têm teste disponível para realizar a testagem do indivíduo logo no primeiro atendimento. Isso facilita todo o processo, além do horário estendido. Então, além dos pacientes também conseguirem serem recebidos e atendidos nessas unidades que têm o horário estendido até as 21 horas, por exemplo. A volta do uso de máscara nesse momento se faz necessária, principalmente em locais fechados, locais de aglomeração e por pessoas de maior risco. A decisão da Anvisa de recomendar ou de obrigar o uso de máscara nos aeroportos e nos aviões, nesse momento, eu vejo com prudência. É importante, sim, tendo em vista o aumento do número de casos. Para que nós evitemos um problema maior, o uso da máscara é um mecanismo barato, simples, de fácil utilização e que traz vantagens. A nova subvariante é mais transmissível, mas não demonstra uma gravidade nos casos. Hoje, em Anápolis, há apenas quatro internações. As vacinas podem ter ajudado e muito em pacientes com sintomas mais leves. Inclusive, a procura pelo imunizante disparou com o aumento no número de casos. Para o processo de vacinação, houve um aumento importante, principalmente nas últimas três semanas. Nós chegamos a aumentar 300% o número de pessoas diários, o número de vacinados diários, que vêm buscando serviço de saúde para deixar atualizado a sua situação vacinal. É importante que as pessoas tenham pelo menos uma dose de reforço feita, se possível mais uma dose, para que a gente diminua a gravidade da doença.